Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos, vamos falar sobre um erro grotesco do árbitro e também do árbitro de vídeo, a bola bateu claramente na mão e é impressionante que o árbitro não deu pênalti, e chega a ser bizarro, qual será o diálogo do VAR para não marcar um pênalti daquele? A bola bateu claramente na mão, a bola ia passar, ia ficar com o Júnior Santos, qual o critério da Comembol? Então, é jogos assim, que a gente ainda tem esperança de seguir na Sul-Americana, ali poderia ter sido 2x0, o jogo seria outro, o time do Magalhães ia se lançar mais, o Botafogo poderia até golear, teve várias oportunidades de gols, mas a gente tem que falar, a gente tem que falar isso, porque esses árbitros parecem que fazem de sacanagem, A gente vai trazer mais vídeos, teve a homenagem do Carle, teve o xingamento do Luiz Castro, corre lá no meu Instagram, tá tudo lá, Diego Leonardo Gonçalves, E é isso, o Botafogo empatou, pega o patronato das opções do terceiro lugar na Copa Libertadores, ficou de bom tamanho, é um time que dá para o Botafogo passar tranquilamente, Mas, tem que ficar sempre de olho na arbitragem, porque é impressionante esse árbitro, ser considerado árbitro, porque foi um erro absurdo e boçal, essa marcação de não pênalti contra o Botafogo, valeu? Um beijo, qualquer novidade a gente volta, independente da hora, e até o próximo vídeo, fui!